Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje, aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, estou muito feliz em trazer o Renato Contessoto, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas a gente já conversa como se fosse amigo de muitos anos, principalmente pela afinidade com o trabalho voltado ao tratamento e à proteção de sementes. O Renato, como me contava aqui um pouco antes da gente começar a gravar, ele é técnico agrícola, administrador, engenheiro agrônomo e atualmente atua no CTTS, se eu não me engano, que é o Centro Tecnológico de Tratamento de Sementes da BASF, na cidade de Posse, em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de estar duas vezes com eles lá e fico muito feliz cada vez que eu passo por lá e vejo a quantidade de tecnologia e pesquisa sendo desenvolvida. E ele vai contar um pouco dessa história da vida do Renato e o que é esse processo de trabalhar com desenvolvimento e avaliação da qualidade do tratamento de sementes. Então, hoje nós podemos aprofundar bastante aqui no TS, no TSI, entender as diferenças e como que são realizadas as pesquisas e o desenvolvimento do que chega até vocês aí no campo, diretamente para proteger as nossas sementes. Renato, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, estou muito feliz de tê-lo aqui para bater esse papo. É um prazer participar, professor Coimbra, no podcast Mundo Agro e obrigado também aos ouvintes aí, é um prazer estar aqui com vocês. Que joia, que bacana. O Renato tem uma história legal e quando ele me contou que ele é pai de três meninos, eu falei, poxa, legal, pai de três meninos, mas ele vai falar que os três chegaram ao mesmo tempo, acho que com algum intervalo de minutos, aí eu falei, nossa, aí ficou difícil. Mas Renato, primeiro eu quero agradecer a receptividade dessas duas vezes que eu tive no site de vocês e como eu fico feliz de ver que o Brasil tem essas estruturas para desenvolver e oferecer cada vez mais ao produtor tecnologias que ajudam a proteger a semente e principalmente a qualidade e a tecnologia que é intrínseca à semente. Vocês têm um centro de pesquisa, de validação e desenvolvimento muito, mas muito legal. Eu fiquei surpreso em ver as variações de tamanho de equipamentos para tratamento e avaliação das sementes, principalmente quando vocês recebem as moléculas para tratar e às vezes a impressão que dá é que tem dez sementes para tratar com o que chega. Depois você conta um pouquinho para nós como funciona esse processo e é interessante saber que tem muitas pessoas, o grupo de vocês é bem grande, interessadas e o gosto por trabalhar com tratamento de sementes, que é algo que às vezes passa desapercebido, principalmente quando é feito na fazenda. Eu não tenho medo de brigar com quem faz tratamento on-farm, não. Eu sei que tem gente que faz bem feito, mas na maioria das vezes a gente acaba pecando. Conta para a gente, Renato, como que começou essa história do Renato Contessoto com a agricultura, com a agronomia e com a semente até chegar nesse patamar hoje que você está aí, nessa posição de pesquisador na BASF. Tá jóia. Bom, a minha história começou há um tempinho atrás, alguns anos, e influenciado aí pelo meu avô, né? Meu avô descendente de imigrantes italianos, né? Vendo, veio para o Brasil e sempre trabalhou com a agricultura. Mas na família, o único que foi para a agricultura, foi trabalhar com a agricultura, foi eu. E aí eu decidi, então, entrei lá no curso de técnico agrícola. Sou formado ali em técnico agrícola pelo Colégio Técnico de Espírito Santo do Pinhal. E depois disso, os caminhos, né? A vida a gente sai, vai trabalhar, começa a trabalhar e vai seguindo os caminhos. E o sonho era sempre fazer agronomia, mas a agronomia ficou um pouquinho na espera, né? Eu acabei fazendo um curso, antes da agronomia, eu fiz um curso de administração de empresas. Nesse meio tempo, né? Nesse tempo aí, entre os cursos, sempre trabalhando. Comecei a trabalhar com sementes, né? Ali em 1999. Então, tenho um bom tempo aí nas empresas de mercado. Trabalhei com teletização de sementes, incrustação, filme coating. E foi desenvolvendo todo o meu trabalho aí, minha carreira profissional. Até que em 2013, mais ou menos, eu vim trabalhar na Basf, né? Na companhia que eu estou atualmente. E aí, com isso, né? O sonho da agronomia voltou. E não é só um sonho também, era um objetivo. Então, foi onde eu reativei e voltei e fui cursar agronomia. E nesse meio do caminho, né? Me casei. Aí, né? Veio aqui o... Como você comentou, né, professor? Veio os trigêmeos. Trigêmeos. Então, eu tenho três filhos, junto com a minha esposa, a Luciana, e o Matheus, o Miguel e o Murilo. Ser pai de trigêmeos, trabalhar e fazer uma faculdade, é um grande desafio. Não é moleza. Então, e aí, estamos, né? Hoje, nesse momento, então, trabalho com tratamento de sementes. Vendo escultura, soja, milho, trigo, arroz. No desenvolvimento aí das receitas e dos posicionamentos, dentro do centro aqui de tratamento de sementes da Bastos. Que legal. Renato, é bacana ver isso, principalmente quando as pessoas não deixam o sonho à vontade. E quando o sonho se torna objetivo, ele fica muito perto de se realizar, né? É lógico que isso não depende, às vezes, somente de nós. Ter uma empresa, um chefe que apoia, né? Fala, não, faça, né? Isso faz uma diferença muito grande, porque nem sempre as empresas pensam no desenvolvimento dos colaboradores. E quando isso ocorre, é muito bom, porque a empresa sabe que ela vai sair ganhando também, não só pela realização do colaborador, mas por todo o conhecimento, né? Toda a questão de aprimoramento que a gente traz. Qualquer curso, eu digo, qualquer curso, se a gente aprender a mudar a forma com que você emenda um fio em casa através de um curso, já é um avanço tecnológico, né? E tô dizendo isso porque esses dias eu comprei um alicate só pra poder fazer uma emenda aqui mais bonitinha, né? Pra quem se mete nessas coisas. Então, é legal, é interessante ver isso. E eu gosto de pedir pras pessoas contarem as suas histórias, porque na maioria das vezes, as dificuldades passam e a gente não percebe. Aí nós só vamos ver, né? Bom, hoje eu tô nessa posição, tudo bem. Quem olha de fora acha que você sempre esteve ali, mas as pedras no caminho ninguém vê. E é muito legal quando a gente conta isso, você resumiu em alguns minutos, né? Mas o intervalo de tempo disso é grande e eu falo, né? Acho que o maior desafio aí é trigêmeos, né? Nós temos um casal de vizinhos aqui que também tem trigêmeos. Tenho dois alunos que estão, um se formou agora e o outro tá pra se formar, que são pais de gêmeos. Eu tive um por vez, né? Tenho dois e já sofri bastante. A barba e o cabelo já estão brancos, imagina, três de uma vez. Mas aí depois que eles crescem, né, Renato? Estão com quantos anos hoje? Hoje eles estão com doze. Oh, olha só. Agora já tá numa fase mais, um pouco mais tranquilo. Vai mudar a preocupação só daqui pra frente, né? É, agora estão entrando na fase da adolescência, né? Mas é uma fase gostosa, cada dia é mais gostoso estar com eles. Quando eu tô com eles, eu curto demais. Nós somos um quarteto incrível, né? E com a mãe deles também. E quem sabe, quem sabe sair um agrônomo aí no meio, né? Mas depois você fala disso, viu? Olha, o coração de pai, né? Sempre, sempre pensa nisso, né? Mas vamos ver, eu vou tentar influenciar. É, o que a gente tem que respeitar é o gosto deles, né? Então, fazendo o que gosta, faz bem feito, né, Renato? Sim, sim. Mas que legal. E você contou aí que no início da sua carreira você trabalhou com sementes, né? Quando a gente fala que trabalha com sementes, a maioria das pessoas pensam na parte de produção de sementes. Mas você trabalhou com tecnologias e tecnologias aí que são bem específicas, né? Peletização, incrustação, filme coaching. Isso é algo que o Brasil importou há um tempo atrás. E eu lembro, Renato, que durante... Eu fiz um estágio de graduação em 2000, se eu não me engano. E depois eu fiz o meu estágio profissionalizante na Sacata. E eu acompanhei, na época, esses processos de aquisição da tecnologia para poder fazer peletização. Tinha sementes de tomate ali que, acho que ainda hoje, a grama custava mais do que o ouro. Então, para você peletizar uma semente ou vender um pellet vazio é um problema muito sério, né? Então, tinham algumas empresas. Eu lembro que, na época, a Incotec, que é holandesa, né? Estava trazendo essa tecnologia. Hoje, isso cresceu. E eu fiquei, simplesmente, Renato, fascinado. Quando eu ouvi falar e entendi o que era o Osmo Prime, mexer no processo de embebição, ajustar a germinação das sementes, eu jamais imaginaria que isso poderia ocorrer. E eu comecei a ver e acompanhar aquelas tecnologias. Acho que foi algo que me trouxe mais para dentro ainda do mercado de sementes. Como que você começou? Foi por oportunidade de trabalho? Ou você conheceu isso e foi atrás para se inserir nesse setor, Renato? Foi uma oportunidade de trabalho. Eu estava recém-formado, na época, no colégio agrícola, né? E aí, estava em busca de uma oportunidade no mercado. E eu moro aqui, né? Sempre morei na região aqui de Campinas, perto de São Paulo, aqui no estado de São Paulo. E aí, por uma oportunidade de trabalho que apareceu, eu me inscrevi. E era para trabalhar com sementes. Logo depois que eu fui participando aí do processo, né? E acabei sendo contratado pela empresa. E aí, nesse início, né? Recém-formado ali, comecei a trabalhar e tive uma experiência, né? Que eu fui fazer um treinamento. Foi uma experiência que eu tive no exterior. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para o exterior. Então, eu fiquei um tempo fora, fazendo um treinamento na empresa. E aí, depois, voltei para cá. E aí, trabalhei aqui no Brasil, na cidade de Olâmbara. Trabalhei ali na empresa por um tempo. E ali, eu fiquei mais ou menos uns 10 anos trabalhando com a peletização. Que ali, a peletização nada mais é, né? A gente tem o processo de prime, osmo prime, como você comentou. E o processo de peletização, que seria a gente encapsular a semente, né? E aumentar o tamanho dela para facilitar todo o operacional aí de plantio e manuseio. E eu gostei muito, a primeira vez que eu vi as primeiras sementes de alface peletizadas. Porque nessa empresa de hortaliças que eu passei, a gente passava por todos os processos. E aí, tinha umas bandejas de produção de mudas com casca de arroz carbonizada. Que ela fica preta, escura, né? Isso. E as sementes de alface, é lógico que o pesquisador, na época, fez isso para provocar a nossa dúvida, né? Ele deu sementes de alface que eram de cor escura para a gente plantar nas bandejas de 128 células. E ele disse que não poderiam cair duas sementes por célula. Mas, meu amigo, depois que você põe a primeira semente preta numa casca de arroz preta, você não consegue mais saber o que está acontecendo, né? Aí ele trouxe sementes peletizadas, preparadas. E a cor era verde-limão. Aí era uma maravilha, né? Aí era como colocar um pingo no i apenas. E com uma boa visualização, né, Renato? Aí facilita bastante a vida. Facilita. E é um processo que agrega valor à semente, né? Porque há todo um trabalho. É como tratamento. Você não vai tratar uma semente que não vai nascer, né, Renato? Sim, sim. Tem todo um processo que é feito na semente, ali, da questão de padronização de germinação, né? Quebra de dormência dessas sementes. Para você conseguir elevar toda a qualidade do seu lote ao mesmo nível, praticamente. Para que depois que essa semente vai para o processo de veletização, e aí você tem ali, garante, né, que praticamente 99% dessas sementes vão estar no mesmo nível de maturidade fisiológica para germinar em boas condições. E dá origem a uma planta, né? E hoje, Renato, ainda falando nesse ponto, né, falei que essa conversa pode ser longa porque está dando milho para a bode aqui. E hoje eu fico maravilhado como o mercado de plantas forrageiras, das braquiárias, dos pânicos, adotou essa tecnologia que era antes algo que as sementes eram plantadas com uma mistura, um VC bem baixo. E hoje a gente tem essa mesma tecnologia das hortaliças sendo utilizada nas plantas de cobertura e nas plantas forrageiras, né? Plantando a semente individualizada e fez uma diferença muito grande na qualidade. É difusão de conhecimento, né? Sim, é uma tecnologia que agregou muito porque facilita muito a operação do plantio, né? E acaba que nas forrageiras também você consegue uma operação melhor, né? Bem mais eficiente. O legal nas forrageiras é que permitiu a gente semear a braquiária com semeadoras de precisão, como se estivesse plantando milho, soja ou algodão, né? Muito bacana, legal. Então, ó, quem está aí nos acompanhando, assistindo ou ouvindo, saiba que esse é um mercado em plena expansão e precisa de profissionais como o Renato, que são raros, né? Disponíveis aí com conhecimento para trabalhar. Então, se você está na graduação, vá atrás de um estágio nessa área. Se você já se formou, busque se especializar, porque realmente o mercado é escasso. Faltam profissionais capacitados para trabalhar nesse mercado. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então, vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Mas, Renato, vamos lá. E como foi essa mudança para trabalhar com grandes culturas? Hoje, na BASP, você trabalha basicamente com grandes culturas, né? E como foi essa transição da peletização? O filme coaching não deixa de ser uma técnica de tratamento de sementes. E aí você já podia engatar e nos dizer como que essas novas tecnologias voltadas ao tratamento têm melhorado a condição, fazendo com que a semente chegue lá no campo para expressar seu máximo potencial. Eu comecei na BASP em 2013, quando eu vim para cá. Fui convidado por um colega que já estava na empresa e fui convidado para vir para cá e trabalhar aqui no tratamento de sementes. Comecei a trabalhar com a soja, né? Até então, não tinha a experiência de trabalhar em grandes culturas, porque a peletização é muito focada em horticultura, né? Alface, chicória, tabaco, né? Algumas dessas sementes menores. Falando um pouco, assim, das inovações, hoje o tratamento de sementes, né? A gente tem... as sementes têm uma qualidade e um valor agregado muito alto. Então, quando a gente pensa que a gente precisa proteger essas sementes, e aí a gente fala do tratamento de sementes, né? E, Renato, como que é a atuação de vocês no centro de pesquisa hoje, pensando nas tecnologias que são desenvolvidas para o tratamento de sementes? A gente sabe que o tratamento de sementes pode ser feito tanto na fazenda, pelo agricultor. Eu brinco com eles, mas antes tratar do que não tratar. Tem uma frase que eu gosto de dizer, né? Antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito, né? E a gente sabe, a gente vê os vídeos aí do cara mexendo com a mão a semente, assim não dá para fazer também. Mas hoje a gente tem técnicas de tratamento industrial, que usam processos de atomização. E você está há um bom tempo no mercado, pelo que você falou. O que você viu de evolução nas técnicas de tratamento de sementes? E como que é feito o trabalho aí? Quando surge um novo produto, um novo polímero, é feita toda a avaliação para ver se essa semente vai se comportar bem, se vai ter alguma interação positiva ou negativa, se há desprendimento do produto, se tem fluidez correta. Como que é o funcionamento da linha de pesquisa de vocês hoje? Bom, o tratamento de sementes, ele evoluiu muito, né? Desde... Vou entregar um pouco a minha idade, né, professor? Ninguém está ouvindo, fica tranquilo. Nos últimos anos, desde quando eu comecei a trabalhar com sementes, as máquinas, né? A gente tinha máquinas, um sistema de tecnologia de aplicação mais simples, né? Com uma dosagem, com uma precisão menor na dosagem dos produtos. E que ao longo do tempo, né? Elas foram evoluindo. Evoluindo aí nos últimos 10 anos, principalmente, eu considero que foi a maior evolução, pensando em equipamentos para tratamento de sementes. Hoje, a gente tem máquinas de ótima qualidade no mercado. Todas entregam uma qualidade excelente de tratamento. Eu costumo brincar, assim, né? Quem já trabalhou com uma máquina no passado, aquela que a gente fala, né? A rosca sem fim, que a gente ali tinha que tirar o tempo da semente para depois fazer o cálculo, o cálculo principal, né? Do agrônomo, da regra de três. Faz tudo com ela, né? Sim, mas aí fazia o cálculo, e aí chegava no final, ou faltava produto, ou sobrava produto, ou faltava semente para tratar. Então, mas hoje, né? A gente tem bons equipamentos aí, que praticamente a gente não tem mais essa situação. Salvo em alguns casos, né? Que às vezes o produtor ali tem uma máquina um pouco mais simples, né? Ou às vezes um tambor, como o início do tratamento de sementes foi dessa forma. E pensando, falando um pouco das máquinas hoje, nós temos máquinas muito boas, que entregam uma qualidade de aplicação excelente, um controle de dosagem, que entrega uma segurança para o operador ali, que está manuseando os produtos, né? Então, isso tudo aqui no Centro de Tecnologia da Basf, né? Quando a gente recebe um produto novo, seja um químico, que a gente vai fazer o desenvolvimento, né? Dentro da receita, ou seja um polímero, né? Que vem para a gente fazer todos os testes. Então, a gente faz a aplicação. A gente faz, inicia-se com uma dosagem, né? Uma aplicação numa quantidade pequena de semente, para a gente fazer primeiro um teste inicial. E aí, conforme a gente vai vendo que o produto vai se desenvolvendo, a gente vai ampliando um pouco aí o volume de tratamento, até a gente conseguir, a gente fazer um tratamento de forma automática, né? No equipamento com a aplicação toda automatizada, né? Renato, esse ponto que você disse do pequeno volume, é o sênior que trabalha com vocês aí, ele nos mostrou em uma das visitas, que às vezes, quando é uma molécula que vai começar a ser testada, não tem como trazer um volume muito grande, né? Eu acho que isso, a indústria farmacêutica deve trabalhar da mesma forma. E às vezes, vem uma micro gota, e você tem que aplicar isso na semente de forma uniforme. E aí, para isso, vocês têm um equipamento bem pequenininho, como se fosse uma mini, mini, mini máquina de tratamento de sementes TSI. Às vezes, é um volume pequeno chegando a ser 20, 30 sementes a serem tratadas, né? Sim, professor, é isso mesmo. Porque a gente chega, a quantidade que é disponibilizada inicialmente, ela é muito pequena, e aí a gente tem o recurso de usar aqui aquele equipamento pequenininho aqui, que hoje eu consigo tratar em torno de 30 gramas, 50 gramas de semente. Ou até por número de sementes, para a gente estar iniciando todo esse processo do desenvolvimento e da pesquisa. Que legal, né? Quando a gente vê a tecnologia no campo, ou você vê uma sequência de máquinas num centro de tratamento de sementes, tratando 60 toneladas de semente por hora com a mesma precisão, ninguém imagina que alguém, né? O Renato teve que tratar 30 gramas de semente com um produto que ele não pode errar, porque senão tem que fazer tudo de novo para trazer a molécula para iniciar o processo. E o entendimento da interação com os produtos, seja os defensivos, inseticidas, fungicidas, nematicidas, ou seja, aqueles agregadores inoculantes, polímeros, pós-secantes, tudo isso tem que passar por um rigoroso processo de avaliação, como se fosse um medicamento para ser lançado no mercado ou uma vacina, né? Tem que passar por uma bateria de testes, porque nada pode deprimir a qualidade da semente nessa operação de tratamento, né, Renato? Sim. Toda semente, todo produto, né, e seja ele um polímero, seja ele um químico, a gente realiza todos esses testes. São cinco testes físicos de qualidade que a gente tem aqui, realiza no laboratório, né, a análise de visual, que seria assim uma cobertura visual da semente, a análise de fluidez, a análise de plantabilidade, a análise de atrito, né, o quanto essa semente, esse tratamento aplicado ali na semente vai suportar o transporte, o manuseio, né? E hoje é o que a gente fala, até um principal, acho que é a principal análise que a gente tem feito, que é o desprendimento de poeira, né, que também a gente faz essa análise dentro do laboratório de análises físicas. E, simultaneamente, né, nos outros laboratórios, a gente vai fazendo os testes de germinação, quando a gente está trabalhando aí, por exemplo, com produto biológico, a gente tem o laboratório de microbiologia ou de fitopatologia, que também vão passo a passo, né, todos esses produtos, essas receitas, essas soluções que a gente desenvolve para o tratamento de semente, passam por esses laboratórios, para no final a gente chegar com a confiança e a certeza de ter uma solução de qualidade para a gente entregar ali para os nossos agricultores nesse Brasil aí. É legal, Renato. E eu falo que eu tenho uma inveja boa quando eu vejo esses laboratórios, porque todo mundo que trabalha com sementes queria ter todo o processo na mão, né? Lógico que é cada um dentro da sua etapa. Mas, hoje, a quantidade de tecnologia que uma semente carrega, né, ela é uma das grandes difusoras de tecnologia. Você perder todo o engajamento da produção, do beneficiamento, secagem, armazenamento, transporte, numa operação de tratamento de sementes. Recentemente, eu postei um vídeo no Instagram, não sei se você viu, eu gravei um podcast com os colegas da Bahia, do Leandro Barcelos, os meninos lá, o João e o Matheus da Raiz da Solução, e o João, no bate-papo, ele me perguntou, professor, qual que é o volume de cauda ideal? Aí eu falei para ele, ó, eu vou responder de forma diferente para você. O que não pode acontecer no tratamento? Porque a semente não pode enrugar. Porque não dá para a gente falar assim, ela não coloca água, usa um volume baixo, às vezes na fazenda não tem como fazer isso. Mas se a casca da semente de soja enrugar, isso significa que tem água disponível, e isso vai afetar a qualidade da semente, não só na qualidade fisiológica dela, mas por formar pregas, acabar no processo de tratamento, na operação mecânica, causar fissuras na casca, e isso vai reduzindo a qualidade da semente. Então ter a possibilidade de avaliar todos esses processos, e o polímero, por exemplo, o polímero nada mais é do que um açúcar. Agora, como ele vai interagir com a semente, como que é o processo de adesividade, às vezes até a pigmentação. Recentemente, conversando com a indústria de polímero, um técnico falou, Rogério, o polímero é incolor, aí nós trazemos o pigmento para poder dar a cor que a empresa quer. E as fontes, a matéria-prima da pigmentação, às vezes ela pode ser fitotóxica para a semente. Quando há essas mudanças, vocês têm que testar, Renato, por exemplo, mudou o fornecedor de pigmento do Florite, que é o polímero que vocês usam. Então, aí vocês têm que fazer o teste mudando lá o fornecedor para saber se esse novo ativo de cor não vai afetar, mesmo sendo algo que a gente sabe que não interage com a semente, que é o pigmento, isso tudo tem que ser testado? Sim. Toda alteração que acaba tendo nos produtos, a gente tem que realizar todos os testes novamente, para que a gente consiga ter a certeza de que aquela pequena alteração, como a gente fala, olha, mudamos às vezes um pigmento, o pigmento é de uma fonte diferente, mas a gente tem que ter a certeza de que ele não vai causar uma fitotoxicidade na semente e não vai interferir ali, de alguma forma, no estabelecimento, na germinação dessa semente depois. A gente acaba realizando, a gente realiza todos os testes. Todos os testes, né? Eu imagino que isso seja importante, deve ter um custo alto fazer essa avaliação e às vezes não tem como você manter um único fornecedor de uma matéria-prima. E outra coisa que me chama a atenção, que eu gostei muito de ver, é que às vezes você chega na fazenda e vê um bag tratado, e quando termina de descarregar o bag, Renato, no finalzinho, ou quando abre o bag, cai aquele tufo de poeira, que às vezes desprende a casca da semente, mas às vezes o produto desprende, principalmente quando o produtor faz o retratamento. E aqui fica um recado, o retratamento não é viável, não é recomendado de nenhuma forma, nem para colocar o grafite, nem para colocar o inoculante. Existem estudos hoje, e esse é um dos critérios, avaliar o quanto do produto ou o quanto do próprio pó que é utilizado para dar um acabamento na semente, fica aderido à semente e o quanto é desprendido, porque isso pode tanto comprometer a qualidade do tratamento, mas também a saúde de quem está mexendo com a semente. Sim, o desprendimento, o uso de um polímero de boa qualidade, que traz ali uma propriedade adesiva, vai ajudar bastante. Mas também quando a gente fala no tratamento de semente, eu costumo falar, a gente precisa ter um equilíbrio. Você comentou o volume de cauda, e aí quando a gente está fazendo o tratamento, a gente tem um volume de cauda que a gente tem que ter um controle para não exceder o que a semente consegue, tem a capacidade de absorver. Então a gente fala ali de soja, se a gente começa a extrapolar muito o volume, tem o enrugamento, o tegumento da semente. A gente normalmente no tratamento industrial, tem a aplicação dos pós, o pó secante ali, que entra para dar uma secagem inicial e gerar uma fluidez em todo o sistema. E tem que haver ali um equilíbrio entre o volume líquido que você está aplicando e o volume de pó secante, para que justamente não ocorra, ou que a gente consiga reduzir bastante essa poeira que você comentou ali, que fica no final da sacaria, a hora que abre. Possivelmente, durante o tratamento de sementes, pode ter um desajuste, e aí está sendo aplicado um pouquinho mais de pó, um pouquinho menos. Ou também o polímero. O polímero não está sendo efetivo, eficiente na fixação do tratamento na semente ali, porque um polímero tem essa função exatamente de adesividade, manter a qualidade do tratamento e manter a proteção na semente, que depois essa proteção, na hora que a semente germinar, vai manter ali o produto por mais tempo, junto às raízes das plantas, para que ela fique plenamente protegida, vamos dizer assim, no estabelecimento inicial. O Renato, uma das coisas que eu mais gostei de ver foi o desenvolvimento do mercado de polímeros. Quando eu fiz a graduação, eu sabia que a semente era tratada, principalmente a semente de milho, que nós vimos que ela vinha colorida. E na graduação em si, eu não me atentei muito e não me chamava muito a atenção o processo do tratamento de sementes. Em 2006, quando eu vim para o Mato Grosso, para a universidade, uma das conversas com os produtores, eles ressaltavam a importância do tratamento de sementes para os solos da região. São solos muito ricos em micro-organismos, patógenos, sem imaginar. Eu acho que eu comentei isso com você da última vez. eu falo que a semeadura de soja no Mato Grosso é o maior teste de envelhecimento acelerado do planeta. E aí os produtores dizendo a importância do tratamento de sementes e às vezes algum produto, se você erra um pouquinho na dose, aquilo que ia proteger passa a ser prejudicial. e eu passei a entender e ver os polímeros. Quando eu vi o polímero, o efeito que ele causa na melhor distribuição, na adesividade, eu falei, gente, isso aqui é tecnologia da NASA sendo utilizada na semente. porque muitas vezes quem não conhece acha que o polímero só vai pegar aquela semente que está maltratada, maltratada mesmo, que eu digo, está com variação de produto por semente, manchada, e aí você vai jogar o polímero para pigmentar e cobrir o problema por cima. E não é isso, né, Renato? Não. Quando você, principalmente, quando você pode fazer a mistura dos defensivos do inoculante com o polímero, acaba formando ali uma solução, um colóide, uma distribuição perfeita dos ingredientes ativos por semente. Nosso grande sonho é que venha uma legislação em que a gente possa trabalhar como no milho a aplicação de algumas gramas ou picogramas de produto por unidade, por semente, não mais tratar por massa, né, Renato? Sim. Hoje, com exceção do milho, as culturas são todas tratadas, normalmente, por volume, por quilos. E o papel do polímero, além dessa distribuição, ajudar no visual, dar uma melhor distribuição ao visual da semente, mas a gente fala sempre, né, um polímero que tenha uma boa qualidade, que vá agregar no seu tratamento de sementes, porque a qualidade do polímero vai te dar um benefício maior e entregar principalmente ali uma fluidez, uma plantabilidade, porque são operações que logo na sequência, então a gente faz todo o processo, como você comentou, cole, beneficia, passa, classifica, faz o tratamento, aplica um tratamento e aí depois, na hora que o produtor vai semear essa semente, ou plantar essa semente, ele não consegue fazer a operação, porque o tratamento aplicado ali não entregou, o polímero não conseguiu dar uma boa fluidez nessa semente e acaba prejudicando a operação também. É, e uma das principais ações do polímero é impedir que a semente seja lavada, caso ocorra, que nem está ocorrendo agora, esse ano, uma chuva muito forte de curta duração e alta intensidade logo após a semeadura. E aí a gente faz aqueles testes até em aula, né, de deixar a semente somente sem o polímero e a outra com o polímero e esse desprendimento é muito grande, né, o polímero ele permite fazer isso de forma mais paulatina. Como é que funciona isso, Renato? Qual que é a característica do polímero que permite? É uma proteção mesmo? É como se fosse encapsular o ingrediente ativo? Sim, ali na composição do polímero, né, ali nos produtos que compõem o polímero, ele tem ali uma matéria-prima, né, que vai ajudar nesse tema da adesividade e fazendo o que com que se tenha uma liberação gradual, né, então o produto, como você comentou, uma chuva muito pesada ali, uma, né, a tendência é a gente começar a perder, né, por lixiviação ali e o polímero ele vai manter por mais tempo e essa liberação do ingrediente ativo para a semente e para as raízes vai ser mais gradual, então a gente consegue aí ter por mais tempo a nossa semente, a nossa plântula ali inicial protegida, né, para o desenvolvimento inicial da lavoura ou das culturas. Prolunga o tempo de proteção e não causa nenhum problema, né, de excesso de produto no solo que vai causar a fitotoxidez. Agora tem uma coisa que tem me deixado bravo, sabe, no bom sentido. Eu não sei porquê estão dando preferência para usar polímeros escuros e na hora que você vai abrir o suco para contar as sementes que caíram é muito difícil de achar a semente e eu gosto da semente colorida, né, se desse para fazer uma semente corintiana, Renato, né, pintada de preto e branco estava perfeito para mim, viu? Ah, eu gosto mais de uma semente palmeirense. Toda verde, né, aí tem que usar o florite que aí ele fica verdinho, né? Mas eu acho importante, né, a questão, a semente, é importante ela ter uma cor que você possa diferenciar ela quando você faz o plantio, né, a gente tem o mercado, tá, com uma tendência de usar um polímero mais escuro, mas eu gosto mais de uma semente de uma cor verde, de uma cor vermelha, de uma cor azul, porque ajuda muito o agricultor no momento, na operação de plantio. Você comentou, eu vou abrir o suco, vou ver como é que está a distribuição da semente, você consegue identificar de forma mais fácil a semente do suco de plantio ali. Volta naquele caso que eu disse do exemplo lá da empresa de hortaliças, que você vai colocar a semente num substrato que é da cor da semente. Então, nós já fizemos alguns ensaios aqui avaliando polímeros, avaliando principalmente pó secante, e quando ela é escura é muito difícil, dependendo do tipo de solo, fica exatamente com a mesma cor, né? Então, se dá para fazer uma semente colorida, e é importante como alerta também, né? Porque a semente colorida, ela mostra que ela foi tratada, que ela não pode ser consumida, né? Lógico, a semente com polímero escuro preto está mostrando, né? Vai ficar uma pérola. O que eu gosto também é que quando você usa uma semente colorida, o grafite aparece mais quando ela está sendo, quando se coloca o lubrificante na forma de grafite. E aí, eu já vou fazer um ponto aqui, você vê que eu pego no pé, né, Renato? O meu grande sonho é não precisar mais usar grafite na semente. Assim, os 99% dos casos de retratamento é para aplicação de inoculante e grafite. Se não precisar pôr inoculante, não, eu tenho inoculante no suco, beleza, uma coisa a menos para ir na semente. Mas ele vai lá e retrata a semente só para aplicar o grafite. E quando a gente pega a máquina muito grande, não dá para colocar na caixa só. E aí, começa a ocorrer dano mecânico, excesso de grafite. Eu até conversava com o Belani, que veio fazer uma visita aqui na universidade. O grafite, ele é altamente higroscópico, mas dependendo da forma e do tempo que a semente fica na operação de tratamento grafitando, ele pode até retardar a entrada de água. Isso aí é um trabalho que nós temos um campo enorme para estudar ainda. Então, o meu grande sonho, viu, Renato, é que não tenha mais o grafite na parada. E as indústrias, vocês como a BASF, indústria de polímero e pós-secante, tem que trabalhar para trazer mais produtos que sejam lubrificantes não ferrosos. Fora a questão de estragar painel elétrico. Sim, com certeza. O grafite, ele é uma recomendação das empresas de máquinas para a lubrificação do equipamento. E quando você refaz o processo de tratamento para a aplicação do grafite, você pode estar levando uma vantagem, mas às vezes você está levando uma desvantagem. Porque quando você está repetindo o processo, você pode estar tirando o tratamento que foi aplicado anteriormente, e aí você está tendo um prejuízo, porque a gente fala a quantidade de ingrediente ativo que foi aplicado no tratamento ali, na solução de tratamento de semente, para estar protegendo, você pode estar tirando isso aí, esse tratamento, para estar fazendo o processo de retratamento e grafitagem dessa semente. O ideal é a gente não fazer o grafite na semente. A gente aqui, a Basf, dentro do nosso centro, a gente tem vários trabalhos que a gente faz e estudos aqui que, no nosso ponto de vista, dentro da experiência que a gente tem aqui, dispensa o uso do grafite quando você usa uma solução de tratamento de sementes completa, com as receitas dos químicos, mais os polímeros e o pó secante. E aí você tem um benefício completo. Você consegue ter uma fluidez adequada dentro das tubulações existentes hoje, dentro do range de tamanho das tubulações, você consegue ter uma fluidez adequada sem a necessidade do uso do grafite. Isso vocês testam, é possível fazer isso, né? Sim. Tamanha é a preocupação com o uso do grafite que no mercado até algumas empresas de máquinas mesmo também já estão posicionando produtos diferentes do grafite, tipo um talco, né? Algumas empresas já estão indo para buscar novas soluções, outras alternativas, porque o tema do grafite, né? Como você comentou, é um produto que também tem a questão de acontecer do curto-circuito, né? Da eletricidade, que dentro de uma planta industrial de tratamento de sementes, isso pode ser um risco, não estou afirmando, mas é um risco que pode acontecer um risco e ter ali um sensor danificado justamente por esse tema. Fora o risco de queda, né? A gente entra, anda por aí nos centros de tratamento de sementes e você tem que andar segurando no corrimão, que às vezes pode cair. Mas, Renato, eu gosto de mandar, eu falo assim, eu mando um recado, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham com máquinas e implementos e eu falo, eu vou começar a cobrar frete da semente que leva grafite para lubrificar a sua máquina, porque o grafite pode ir na semente para permitir tira a fluidez. Hoje você disse, a gente já avaliou, existem muitos pós-secantes que já têm essa característica. Agora, ele não pode levar o grafite para lubrificar a máquina e é uma incoerência. Então, ou se desenvolve uma máquina que tem equipamentos já que permitem essa melhor fluidez ou faz a aplicação do grafite em spray lá, a gente sabe que existe isso. Tem o meu amigo Júlio, né? que eu falo que é o mago das semeadoras, o Júlio César e ele fala, Coimbra, usa o grafite em spray que ele tem uma boa adesividade, ele vai lubrificar disco, vai lubrificar anel, vai lubrificar o sistema e aí a semente vai somente com os produtos que ela já veio do tratamento industrial. Então, fica aqui uma dica, né? Não retrate a sua semente. A chance de dar problema é bem grande, né, Renato? É bem grande. É bem grande porque você está pondo em risco e você está, o agricultor, quando ele compra a semente tratada, fazendo esse processo todo, ele vai estar perdendo um pouco, perdendo com certeza parte do tratamento aplicado. E a gente aqui, a gente na BASF, né? A BASF hoje é uma empresa aqui de pesquisa e desenvolvimento global, né? E aí a gente, dentro da divisão nossa de agricultura, a BASF investe anualmente, né, uma quantia considerável em dinheiro para estar fazendo o desenvolvimento das tecnologias. Então, é importante a gente levar isso também para os nossos agricultores. Em consideração, com certeza. Renato, eu sei que o tempo é curto, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para você aqui, né? Vamos lá. Ultimamente, a gente tem conversado e vocês têm uma linha de trabalho também voltada ao tratamento de sementes de algodão. e no algodão eu fico, assim, realmente espantado em ver, primeiro lugar, como o tratamento de sementes industrial tem uma aceitação gigantesca. Na verdade, eu acho que a semente de algodão não é vendida sem tratamento de semente industrial. Acho que o produtor não tem a opção de tratar ela em casa. O valor agregado é muito alto. Segundo lugar, existem alguns pacotes tecnológicos voltados à semente de algodão que levam um número gigantesco de produtos, né? Gigantesco que eu digo enquanto numa soja, no milho, você vai usar três, quatro produtos, cinco, né? No algodão você pode usar acima de oito. É possível a semente receber todas essas tecnologias? Será que nós já estamos fazendo incrustação em algodão para poder semear ela? Você avalia o algodão também aí, Renato? Sim, a gente avalia o algodão também. É uma semente assim e a gente fala ela é raiz. Ela é... Aguenta. Ela aguenta. E também, né? Por que de todos esses produtos dentro da solução de tratamento de semente do algodão? Um ponto é as dores que hoje os agricultores têm ali. Então, dependendo da região, dependendo do tipo de solo, das pragas e doenças que estão ali, né? Então, a gente tenta entregar uma solução mais completa possível, né? Pensando aí tendo algodão. E o algodão também é uma coisa... Hoje, né? A gente trabalha aí, tem em torno de sete ingredientes ativos diferentes aplicados. E também, puxando um outro tema aqui anterior, até, professor, que é a questão da cor, né? Que a gente utiliza. A gente também pode utilizar a cor, né? No tratamento de sementes para identificar uma tecnologia, que é o caso que a Basf utiliza nas sementes de algodão, né? Então, quando a gente tem uma semente com tecnologias diferentes, a gente tem identificação delas por cor também. Ah, que legal. Então, dentro da linha de sementes da Basf é a Fibermax, é isso, né? Fibermax, sim. Então, a coloração das sementes que são compradas, elas identificam quais são as tecnologias que estão embutidas naquela semente. Sim. É o tal do Kanban utilizado lá pelo japonês, né? A cor vai dizer o que significa. e, Renato, vou colocar você numa saia justa aqui agora. Se prepare, hein? Meu Deus. Eu, eu prefiro o tratamento em batelada. E aí, quando a gente fala em algodão, que você vai colocar aí 8, 9, 10, 12 produtos, eu acho que nem é possível colocar ele numa máquina de fluxo contínuo, né? E os volumes de algodão são menores. Com a sua experiência, né? E eu não sei, eu não lembro de ter visto no centro se vocês têm máquina de fluxo contínuo naquela... Não sei se na parte de cima ali tem ou não. Mas o que que você prefere, né? Se você já operou as duas, já testou, mas existem os posicionamentos. Eu sou um grande defensor da batelada, principalmente pelo curto intervalo de tempo que a semente fica em movimento. Qual que é a sua opinião aí entre essas duas tecnologias? Ah, você me apertou, hein? Não, assim, pensando pela minha experiência, professor. Pensando pela qualidade, as máquinas entregam uma boa qualidade de tratamento de sementes. Mas pensando em qual vai trazer um benefício para a semente com menor impacto físico, eu também concordo com você que a de batelada é uma solução. No nosso centro, devido à forma como a gente conduz os trabalhos, a de batelada para a gente é a que mais... é a que atende, né? o nosso tipo de trabalho, pesquisa. Então, a gente consegue controlar o volume de semente que a gente vai tratar e aí na de batelada é uma operação bem mais simples. A de fluxo contínuo, a forma como é aplicado os produtos, né? Você pode ter uma variação ali porque a gente tem os dosadores, as bombas que fazem as dosagens do produto que venda do IBC, do container, né? Então, elas vão entrar ali de uma forma única na máquina, né? Isso falando na fluxo contínuo. Enquanto na de batelada, a gente pode ter diferentes também os aplicadores, só que aí os produtos entrando de forma individual e sendo aplicado dentro da máquina, no aspersor, no disco atomizador e ali, então, a gente consegue que esses produtos sejam aplicados de forma individualizada e aí a gente pode até trabalhar a ordem de aplicação dos produtos porque hoje a gente fala muito do uso de... O tratamento de sementes hoje deixou de ser só produtos químicos, hoje a gente tem muitos produtos biológicos, inoculantes e chegando, né? Então, a gente precisa, talvez, trabalhar também a forma de aplicação para a gente entregar uma solução e uma qualidade no tratamento de sementes boa, né? E, Renato, aproveitando que você tocou no assunto do inoculante ou do inoculante não somente, dos biológicos em si, né? Quando a gente passa pelos centros de tratamento de sementes e o operador do centro, né? Conversa conosco e fala, ô, professor, no tratamento industrial os volumes são tão baixos que quando vem um inoculante aí ou um biológico ainda até graças a Deus porque melhora, né? O volume a ser aplicado a gente consegue fazer um recobrimento maior e é verdade. Isso eu falo bastante nos treinamentos para os times de operação, times comerciais também. No tratamento de sementes industrial o volume ele é praticamente o produto puro. Então você tem que ter uma máquina específica para conseguir fazer um spray e recobrir de forma adequada. Aí quando a gente traz os biológicos na maioria das vezes eles têm água, né? Na sua composição para manter as células em suspensão. Isso ajuda um pouco a distribuir melhor o produto. Mas, nesse ponto aí a tecnologia tem que ser usada com bastante cuidado para não errar porque senão você acaba estragando toda a parte que foi feita com o polímero e com os defensivos, né Renato? Sim. Acaba danificando todo o trabalho feito anteriormente. E falando um pouco, né? Como você comentou dos produtos. Hoje a gente tem os produtos que são desenvolvidos para o tratamento de sementes. Os produtos são muito seguros, né? Para o tratamento de sementes para trazer segurança para o aplicador. E as dosagens são baixas porque normalmente a gente tem um produto de formulação FS, né? Que são os produtos com foco para o tratamento de sementes e que eles têm uma concentração maior para que a gente consiga trabalhar com dosagens pequenas justamente para a gente conseguir aplicar mais de um produto e as máquinas nesse ponto elas têm uma precisão de aplicação muito grande. Então a gente consegue dosar 2 ml por quilo de semente, né? Então, por exemplo é uma dosagem bem baixa e a qualidade quando entram os biológicos como você comentou a gente tem um ganho de melhoria porque a gente está aumentando o volume, né? De novo a gente cai naquele volume baixo de aplicação um volume mais alto dentro de um range que a gente pode trabalhar ali no tratamento de sementes. Muito interessante, né? Aí você chega numa fazenda às vezes você vê um bag de mil quilos e sendo aplicado ali 1.500 ml em mil quilos então a cada 100 quilos perdão quase 15 litros em um bag de mil quilos e aí não tem como dar certo porque principalmente pela aplicação primária aquela aplicação o primeiro contato da semente com o produto não é que não deve se fazer né Renato o tratamento na fazenda e pelo contrário às vezes a gente encontra fazendas com tratamento tão profissional que é um industrial dentro da fazenda mas é um cuidado que tem que se tomar porque o valor agregado ao produto químico o valor agregado a semente é muito grande eu juro que eu fico sentido quando eu vejo nessa operação ocorrer algum problema quando as plantas germinam no campo começa a dar intoxicação perda de estande você fala poxa vida tanto trabalho tanto recurso humano empregado para trazer essa semente até aqui e uma operação que eu entendo que a correria do plantio pode causar aí perdemos todo o trabalho que a gente fez por isso a importância do trabalho que vocês desenvolvem aí de aferir avaliar repetir reanalisar para quando o produto vá ao mercado ele não cause nenhuma redução de qualidade né Renato sim vamos pensar né uma semente hoje com alta tecnologia energia embarcada de alto valor produtos que a gente tem específicos né para aplicação nas sementes seguros e com baixa toxicidade para sementes com baixo volume de cauda com bons equipamentos né hoje a gente tem equipamentos de qualidade precisão seguros para aplicação e um tema que a gente sempre comenta aqui todo ano a gente tem um trabalho que a gente faz que é a capacitação e treinamento que é as pessoas somando esses quatro pontos eu acho que a gente consegue fazer um tratamento de qualidade para essas sementes e muitas das vezes né no tratamento na fazenda você não tem um desses todos esses pontos e aí fica faltando um ponto às vezes ali a necessidade de fazer um processo rápido né nem sempre é o o ideal porque você deixa de um ponto de qualidade que você não tem não dá uma atenção a gente falar vou tratar na fazenda vou tratar no misturador aqui e não vou me preocupar muito com esse tema de aplicação depois lá vai ter vai pagar o pedágio depois né a consequência vem né o preço vem exato é isso aí tem que atender esses quatro pilares siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais Instagram Facebook e Twitter arroba Mundo Agro Podcast Bom Renato é o que eu te disse nem percebemos o tempo passar aqui né é um tema é um tema tão interessante e melhor se a gente tivesse dentro do centro de pesquisa andando equipamento por equipamento mostrando e falando né mas tem muita coisa vocês tem muita coisa na internet que mostram essas ações e eu digo é uma área que eu me apaixonei ela ela requer muita tecnologia desde a semente até o operador passando por esses quatro pilares e eu tenho certeza que o tratamento de sementes é o futuro do sucesso da agricultura que a gente vem trabalhando degrau por degrau as tecnologias vão vir cada vez maiores aí acho que eu comentei com você que nós estamos fazendo alguns trabalhos em parceria com a UFSCar em nanotecnologia e tem muita coisa boa por vir aí né Renato sim a tecnologia não para o desenvolvimento a pesquisa não para a gente tem muita coisa boa vindo pensando a futuro tudo começa na semente né professor todo o processo começa na semente então você pode escolher o melhor inseticida o melhor fungicida para aplicar lá na lavoura mas se o tratamento de sementes não foi bem feito e não protegeu ali inicialmente ali o stand a lavoura não vai ter a aplicação do inseticida não vai ter a aplicação do fungicida e ainda vai ter né a dificuldade de às vezes acabar nem conseguir produzir é isso aí vamos cuidar das nossas sementes esse é o Renato Contessoto pesquisador especialista em tratamento de sementes e no desenvolvimento e avaliação dessas tecnologias como eu disse Renato a turma tem que estudar bastante porque estão faltando profissionais com o seu perfil com o seu currículo aí no mercado e a gente precisa ampliar cada vez mais isso muito obrigado viu Renato que bate-papo bacana leve e com certeza muito informativo se a gente conseguir tirar aí dois ou três dos nossos ouvintes que se interesse em trabalhar e se formar nessa área a missão está cumprida né Renato sim cumprimos a missão é importante tem muito mercado tem muita coisa ainda a desenvolver e coisas novas chegando a todo momento e vamos em frente Renato muito obrigado né agradeço agradeço a você agradeço a todo o time do centro de pesquisa em tratamento de sementes mando um abraço para a Laís mando um abraço para o Belani mando um abraço para o André para o Sênio para todo mundo é duro você falar o nome que às vezes você esquece o nome de alguém né mas como eu disse fui sempre muito bem recebido aí no Expert TS que é um evento que a gente participa anualmente e vamos para essa safra né uma safra que está sendo difícil o tratamento de sementes e a qualidade está fazendo uma diferença muito grande e a gente tem que melhorar isso cada vez mais porque o Brasil não vai perder esse pódium aí de melhor agricultor e melhor produtor no Brasil brigadão viu Renato obrigado professor obrigado pela oportunidade os nossos ouvintes aí também obrigado por ouvir né por nos prestigiar o podcast Mundo Agro e aqui nós somos uma equipe de 11 pessoas trabalhando mais ou menos 11 pessoas trabalhando aqui nesse centro que é o segundo maior centro da Bastion pensando em pesquisa e desenvolvimento de tratamento de sementes é uma estrutura enorme focada 100% em tratamento de sementes segundo maior centro no Brasil no mundo no mundo olha só que privilégio então show de bola obrigado Renato bom quem quiser conhecer mais sobre o Renato tem o linkedin dele aí tem os contatos da Bastion que vocês podem entrar também e eu vou deixar aqui na descrição esse acesso para que vocês possam conversar com ele e na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast vamos cuidar vamos cuidar das nossas sementes Renatão forte abraço para você para a esposa para os meninos já dá para jogar um futebol de dupla tranquilo sem precisar chamar mais ninguém obrigadão Renato forte abraço fique com Deus obrigado professor obrigado até mais valeu forte abraço para vocês também você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube siga o podcast no Spotify ou na Amazon assine no Apple Podcasts se inscreva no Castbox e favorite na Deezer assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast você ouviu o Mundo Agro Podcast informações novidades e muito mais Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver o Mundo Agro Podcast Tchau.